Tu és a rocha firme que jamais se avala O teu falar traz refrigério e calma Porque tu és um Deus de poder Tu és um Deus de paz e general de guerra O teu falar faz tremer a terra Somente em ti é que podemos crer O Deus do mar vermelho E com Moisés o povo atravessou E com Elias o holocausto queimou E fez Estêvão ver a sua glória O Deus do mar vermelho Que fez a Sarsa ser incendia Com Ele em Seu fez o rio secar E uma chave em águas flutuar Tu és o Deus do mar vermelho O seu trovão parece um espelho Mostrando toda a face do universo Tu és um Deus que do nada tudo faz Contigo encontro alegria e paz De ti não me esquecerei jamais O Deus do mar vermelho E com Moisés o povo atravessou E com Elias o holocausto queimou E fez Estêvão ver a sua glória O Deus do mar vermelho Que fez a Sarsa ser incendia Com Ele em Seu fez o rio secar E uma chave em águas flutuar O Deus do mar vermelho Que com Moisés o povo atravessou E com Elias o holocausto queimou E com Elias o holocausto queimou E fez Estêvão ver a sua glória O Deus do mar vermelho Que fez a Sarsa ser incendia Com Ele em Seu fez o rio secar E uma chave em águas E uma chave em águas flutuar O Deus do mar vermelho Que com Moisés o povo atravessou E com Elias o holocausto queimou E fez Estêvão ver a sua glória O Deus do mar vermelho Que fez a Sarsa ser incendia Com Ele em Seu fez o rio secar E uma chave em águas flutuar E uma chave em águas flutuar